Poucos tem uma segunda vida, posso ser o chefe do poder mais importante da república, mas o homem do Brasil é Deus, peço a Deus que nunca nos abandone, a humildade tem que estar presente entre nós, e mais ainda, a gratidão, ninguém chega a local algum sozinho, bem como lá não permanece, se não tiver amigos e pessoas que pensem como você, para prosseguir nesse objetivo, eu faço um pedido a Deus, que eu entregue para quem me suceder um Brasil bem melhor do que peguei em janeiro do corrente ano, ah se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil, o amor, o patriotismo, a entrega não tem preço, meus senhores, minhas senhoras, irmãos, cristãos, brasileiros, o meu sonho é o sonho de vocês, nós vamos conseguir esse objetivo, queremos e é o nosso dever produzir a felicidade, nós revolucionaremos o Brasil, repito, ninguém tem o que nós temos, Deus foi muito generoso para conosco, para mim, o triple, a lei da segunda vida, uma família, a base da sociedade, no momento mais difícil da minha vida, eu só pedia que Deus não deixar-se órfão, a minha filha de sete anos, a todos vocês nesse momento, o Brasil mudou, temos um governo, um presidente, que é leal ao seu povo, que reconhece os seus militares e que acredita em Deus, juntos nos orgulharemos mais ainda no nosso querido Brasil. Capitão, eu estou pronto, estou pronto para a luta, continuem, e eu garanto nova força e nova energia, juntos somos um só, motive sua família a estar do nosso lado.